Esses caras, bicho, Penese, Amandu, cara, tem tantos, Marcos Tardelli, inúmeros, que são caras gigantescos e se colocam como ser humano, sabe? Que tiram esse peso, cara, você não precisa ser bom, você não precisa ser genial, você precisa ser você, esses caras tem isso, por isso que eles são grandes, aí você encontra um cara que tá tocando violão há dois meses e fala, ah, como eu sou foda, cara, não é isso, a música não é isso.